E aí E aí E aí E aí E aí Tá gravando isso aqui, vamos ver o que vai dar Eu creio que a gente vai se fuder Calma Tonhão Porra Nem parece que é o Tonhão boladão do cabelo verde Não, só aquele careca ali fora ali já fudeu tudo Relaxa que a gente tá com o Tonhão, ele treinou contra a NPC Ah esse Vai vai Esse carro aqui é o que mano? Tanta montanha essa que a gente tá passando Ah Deixa aqui o carro? Aqui ele vê porra Eu nem vi Lá embaixo Eles são cegos Como é que você chama essa porra Calma Só aperta aí e dá uma olhada Acho que vai mais Vai ficar lá dentro Vamos estudar no carro Meu Deus, só se vai morrer Tem dois lá na casa Um desceu Um é um baiano e do Tonhão Relaxa que Um desceu do carro, já vazou com o carro Um tá na casa Não, só tem um Só tinha um só Tinha dois Não era não? Não, é só um Ah tá Só relaxa, não dá cara muito em todo mundo não Porque esse pó tava vendo de pinófilo Fica de boa Vamos dar uma estudada Ah tá indo lá Ele tá indo pra rua deles lá Vamos dar uma estudada na situação aqui Vê o funcionamento deles Vai lá engenheiro Vem Não tenho visão de ninguém Não, não tenho visão de ninguém deles Ah Ó, parou lá a caminete Bateu Tá Vai ficar alguém lá no terraço lá Naquela casa exatamente Três carros lá Tem um cara lá Você tá vendo o cara? Tem dois carros também Aquele cara ali já podia tá morto já Já era menos dois Ele nem sabe que a gente tá aqui Não, não tem nem ainda Eu não tô enxergando um Já vi o Ele tá nessa casa aqui, beleza Agora não consigo ver mais não Já perdi Não, tá legal Mas ele tá nessa casa aqui da frente Tem que achar os outros São quatro, não é deles? São quatro São quatro Aquele cara tá ali Ele não mostrou mais a cara Eu vi ele parado que ele botou máscara Só uma pergunta Ó, os dois lá Dois lá no carro lá Os dois Tô vendo Ó, tem um de colete Tem um de colete Uhum Tem um de coletão lá Agora tu não tem Ó Porra Passando arma O terceiro tá lá Ó lá o terceiro Cadê? Eu vi só dois Acabou de subir no carro lá Não, era eles Tem outra Ah, tá Agora vi, 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 vi Terceiro Vou pra esquerda Não tá no carro Ó, acabou de fazer uma mágica Acabou de fazer mágica Ó Você viu que tem um na esquerda Na casa da esquerda ali em cima, né? É, eu acho que ele tá em um terraço lá, peraí, vamos ver Veja os dois Veja os dois na casa da esquerda Eu vi Dois na esquerda e dois no chupão Calma, calma, o que que a gente faz? E aí, vai? E aí, vai? A gente já podia ter matado esses dois e deixar os outros dois, velho É melhor que já ir Daqui não dá pra acertar aqui Não dá, calma, gente Já vamos embora Vocês querem que eu fico dando a cauda aqui de cima vendo vocês ou que? Será que eu vou junto? É bom ficar alguém olhando tudo, né, velho? Gente, calma Eles estão se prevenindo, não é assim Tem que avisar quando a gente entrar? Sim, sim Lógico que não Tem que esperar se tá pronto Tem uma moto aqui, velho Monato Mods é deles? Opa, apareceu outro cara lá, hein? Alguém tá vendo mais essa moto aqui embaixo? Eu É a moto verde, ó É a moto dos caras Eu acho que foi aquela hora, né, não? Que vocês estavam falando Vai esperar cinco minutos Cinco minutos Tronometrado Ah, velho, já tô aqui embaixo Quem é aqui embaixo, mano? Por onde vocês foram, Fi? Tá, né, que aconteceu? Continua aqui, rapaz Aqui a gente vê os caras ainda, calma Vê onde que eles vão se posicionar Relaxa, mano Tá na moita aqui Nossa, eu vou ter visão desses caras 21 e 40 bala cone Eu não vi a posição desses caras Eu quero ver a posição antes de entrar Então eu vejo dois agora Bom, três tá lá na casa São fatos Mais ninguém Não vai ficar os três naquela casa É impossível que seja tão idiota assim Não vai, vamos aumentar Ó, 9 e 40 a gente vai invadir Que hora agora? 9 e 37 Eu já não sei Eu tô olhando aqui Ó, os quatro lá Tá os quatro, ó Tá um subindo pro terraço Um subiu pro terraço daquela casa Aí vai aparecer lá na caixa d'água Só marca Eu já vi ele Ele tá lá na escadinha Marca Visão de dois Tem um no terraço Os dois estão na rua Tem dois na rua Dois em cima da casa lá Eles estão lá nessa casa Ó Vocês desceram pela direita, né? Da onde a gente tava? Não, pô Eu tô parado aqui Só subiu um pouquinho mais Não, eu tô naquele mesmo lugar Que a gente parou pra primeira vez Sim Eu tô ao seu direito E um pouquinho mais pro alto Os meninos já estão aumentando pra baixo? Lanzini? Efeito Tô Ó, os caras lá Eles vão pegar o carro Eles vão pra algum lugar Ó, pegaram o carro Eu tô subindo de novo Vamos ver onde que eles vão ficar Um vai cair e vai perder vida Só se liga, ó lá Caiu um Tá Tá Fica seguindo Fica seguindo A gente que eles vão Pra outra rua, eu acho Vou dar a esquerda Não tenho mais visão Tá em outra rua Tá Outra rua Ó Pata lá Vamos ver Não tenho mais visão Eles entraram Com o carro Ixi, Mario O carro tá na última casa A casa do... 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 Do Chuck Leon, tem dois aqui com o carro aqui embaixo, ó É, tô ligado Mas eles vão vazar também, ó Eita A rota tá lá atirando Que ele tá atirando Que ele tá atirando A rota invadiu, velho Nossa... Tá Tem que agente Ôah, ôê, ôôô... Ô bassa a gente não vai febrança no childhood A polícia já tava lá A vitro da polícia tá aqui, ó A polícia já tava então a favela, mano Oh Rocão aí, esse aqui atrás é LuTiano o cara Vocês tão vendo o Rocão? Não Não, eu tô vendo no cara o Lucião do outro que matou É, é o policial ali Agora eu reparei regional ali atrás ó Atrás da casa no... Descendo Se fosse descendo aqui o morro o que a gente se fode velho quase quase nossa pipoco tá comendo e quase que a gente se fode mano o idiota do basso mandou no twitter e os caras acho que descobriram isso porra eles lê não, lê twitter lê twitter? não, twitter eles lê, é o anônimo não Michel falou que lê aí fode é bom descer lá e pegar PM, TCC, tudo olha lá, prendeu o cara é melhor não é melhor deixar a gente que tá deixa quieto olha lá, eu tô vendo um policial ele tá subindo um morro aqui pra esquerda tem uma moto da polícia aqui atrás eu tô vendo a moto da polícia ele vai pegar a moto lá puta que pariu coisa que a gente se fode mano olha o rocan lá, olha o rocan batendo lá eles vão pegar o cara lá nossa senhora, essa foi boa os caras perderam o colete olha o cara, o cara, o cara a polícia não viu ele não? nossa a polícia tá lá na rua morrando a polícia caralho 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 a jacana vai invadir a rota tá lá no bairro deles invadindo lá por trás lá na outra rua sim, puta nossa, eles mataram eles mataram acho, olha lá ficou parado lá tem que ser esse negócio que é o modelo o cara mudou olha o cara do Tiano lá o cara do Tiano morto lá sim, sim tem 5 caras da TCC agora tem um cara lá ele tá indo atrás da polícia você viu opa moço, que trenta é essa todo trelo aquele cara da moto ali do carro sobrou a polícia só subindo melhor a gente dar uma vazada que daqui a pouco vai chegar em nós essas porra melhor ele não pode subir com o carro aqui não, eles tão subindo a pé eu tô ouvindo eles subindo ah, eles tão lá em cima lá, do outro lado ó ó, a polícia lá eu tô metendo bala só assiste, velho ó lá, tô vendo a rajada de tiro lá do outro lado lá nas outras casas lá, ó tem outra rua não é a segunda rua atrás, ó lá vamos lá em pouco peraí, peraí galera, galera concentra vamos pegar a PCC vamos lá na PCC calma, calma tá muito massa isso aqui, velho não, pô não vai ganhar colete bora lá na PCC vamos você quer ir lá na PCC? PCC tá, PCC a gente vai ganhar com outro colete acabou lá o policial matou todos vai zoar porra, invadiu vocês já perderam só ver, só ver aí ai, caralho essa foi boa pra caralho vambora você gravou isso? eu gravei a gente era quase quase que a gente se foge vambora, Lanzini rápido vem, Lanzini pô, tô denunciando aqui foda-se a denúncia entra logo deixa comigo tá maluco vai atrás a coisa é o sim vai atrás mesmo? volta de volta de todo mundo vambora vambora daqui vai por aí não a polícia tava lá do lado direito aí ah, você tá dando um tiro ainda lá engraçado que acabou ele tá dando um tiro ainda ah, tá ele tá executando aquele cara ali é policial juro, não sei o que é juro, beba eita, porra rapaziada esse carro aqui o admin liberou ele é 6x6 então ele pode andar em cima dessas montanhas aqui, tá é só esse carro aqui porque ele é 6x6 carro 4x4 não pode tem que ser apenas esse aqui esse aqui consegue subir essas montanhas tá, vamos pra PCC então caralho essa foi boa a gente ia nossa cara, que engraçado quando a gente ia descer ainda bem que a gente ficou um tempinho esperando lá em cima tá, tá estudando a situação os cara jotão paradão os cara botou colete é, porra isso que eu tô vendo que você tá aí cara, essa foi boa demais sai do carro peraí, me sai não já tinha saído conta aqui mesmo só bora é eu que fui ali atrás achei que era RPE não, eu tô aí não dá pra subir essa porra vai de novo cadê o líder deixa eu mandar deixa eu mandar não consigo o que eu consegui essa porra aqui quando basta falar a gente vai vai todo mundo tem um carro que pulou o que foi que teve aí Tonhão o que aconteceu não, Caça Bela onde vocês estão estão invadindo Tonhão vem porra porra, vocês são burros eu falei, calma aí porra, ninguém ouviu não ah, estão falando dos seus ouvidos olha que o idiota tá aqui tem um cara ó tem um cara aqui perto da da cédula azul eu já atravessei de rua eu tô indo atrás do Lanzine aqui, eu tô atrás do Lanzine peraí, gente e outra favela ali essa aqui é a favela mais fácil tá, tá, tá eu vi o carro eu vi o carro tem um carro ali ó, eu vi lá na outra rua tá vendo tem uma moto também xiu, caraca tem um cara aqui dois eu tô no meio aqui peguei 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 e esse tiro é o outro? é o outro ele tá em cima agora 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 deixa eu dar o Barça ali rápido o outro tá em cima da casa Barça tá tá, vou tentar pegar ele peguei 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 foi dois falta um tá, foi dois calma, calma, calma tô indo pela parte da rua tô atrás da maneta aqui, achei matei, matei, matei 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 matei, matei matei, matei bora mas tem que pegar o Samu, né executado eu tô andando aqui na rua vai pra você não executar o líder, viu não, já foi já foi já foi vocês não falaram nada eu nem sabia que esse cara que era o líder quem que é o líder um, dois, três estranhos não, você ninguém sabe quem é líder como é que você vai achar quem é líder por isso que não pode matar executar ninguém, porra não, mas tá bom tá bom pega o cara lá e traz ele pra cá quem foi o cara que você matou já matou já tá aqui stranger stranger é um, dois, três isso, tá executou já puta que pariu já foi já foi já foi ah não precipitou demais porra, velho vocês deram uma hora eu falei espera aí, velho ou se não chega aí do nada eu já fui chegando e avançando porra eu não ouvi vocês falaram pergunta se tá vivo ainda pergunta sim pergunta, vê se ele fala que tá vivo ainda vou ver que se ele cai na minha cara cadê o corpo do streamer tá aqui eu vou fazer o loot agora já subiu um de cara já lutearam esse aqui deixa eu lutear aí mano eu dei um tiro ali no seu braço esquerdo vamos ver se ele cai nessa falou executado deu um tiro no meu esquerdo a execução não foi bem sucedida não esse tio vê se ele cai nessa aqui chega aqui você falou executado e Tonhão tá certo tá certo tá certo fica amutado aí 35 munições só com o moleque usa se não a gente pega outro cara aqui o Tonhão que não foi executado a gente tem que tentar né mano mas tá de boa pode amutado caralho que vai ser chama o Samu chama o Samu aí chama o Samu chama o Samu chama o Samu chama o Lanzinho chama a gente usa esse daqui como outro líder ai nossa senhora fala que ele disse que ele era o líder tem que ver se é eles ó a Samu não é de Samu não ó Samu não buzina eu não me lembro de buzina se passar aqui eu vou descer o tio eles vêm sempre com a cidade me indicado eu tô aqui em cima aqui em cima da casa aqui vou ver se não chega não é o Samu que tá vindo aí vou ver é o Samu esse aí não esse aí não esse aí não esse aí não fala que tá aqui os outros os outros tão aqui dentro fala pra entrar aqui na linha da favela você não tá falando espanhol com o Samu esse aqui esse quatro meses cuidado que eu tô vendo muita sirene cara eu achei que é polícia eu vou lá pegar nosso carro tá tem que sair eu só não morri porque eu tava de colete vocês tão ligados né eu tô mentindo pra caralho esse cara aqui ia chegar nos suas costas esse cara aqui ainda bem que eu fui pela rua vem cá galera vou pegar o carro vamos ficar aí ó já conversa com eles aí fala assim a partir de agora vocês tão sem comunicação vocês dois aí pode botar no aplicativo anuncia e a partir de agora nós vamos levar esse carro vai chamar o time lá e eu quero saber onde tá o carro e se o Tonho não tivesse matado nossa Tonho e se eu não tivesse matado ele tinha te matado então não executado assim mas aí pô como é que eu vou saber quem é o líder não não precisa eu sei mas foi no calor da emoção chegou o carro e você chegou eu tô indo aí bota na traseira não tinha a gente que ficar na traseira não vou ter que sair cara não vai sair agora bora 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 a gente não tem a posição aqui na favela a gente já ia sair velho mas beleza vamo vamo vem Lanzini rapidinho Lanzini pô tava denunciando ela não vai pegar a Fiorina não tô né porra de denunciar vambora 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 vai pra favela vai pra favela não sendo estuprado dá certo mas tem que chamar o seu novo por quê vamos ter polícia polícia tem que chamar polícia os caras brotam aqui não a gente vai fazer o que com eles calma vai entregar pra polícia vai entregar a polícia demorou demorou porra mas tô de SMG pô cara relaxa onde que é a favela marca ela pra mim meu pai do céu uns caras ruins de roda já achei já achei relaxa parceria a partir de agora vai colocar uma mordaça na sua boca tá tranquilo já tá colocado vamos fazer uma entrega nem eu que sou o piloto eu tô na parte de trás tá ligado achei que era eu agora que eu fui ver que eu tô aqui atrás aí aí ô Lanzini quando você for responder a denúncia já responde logo a minha também tá vamos fazer o seguinte pisei na favela de Axeme e falei assim dois bandidos pra entregar pra vocês demorou demorou tem que ser rápido porque a gente vai tomar bala lá deixar o que no Twitter não 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 chamar de polícia tá tá calma aí fala que eles podem subir o morro tranquilamente os bandidos entregar pra vocês vem a vela da milícia não é meu não calma vou mandar mensagem pode 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 você tem que parar né pô porque os caras vão parar aqui embaixo não peraí então já mandei ele já tá com a mim já tá com a mim já é eles vão subir deixa ele subir será que ela tá aqui dentro mesmo velho ela não caiu não né não caiu não vai desce polícia tá aqui já vou ter que guardar essa SMG vou ter que guardar SMG no inventário relaxe relaxe não vou guardar no inventário aqui não dá merda posso subir posso subir o cara tá lá em cima lá vamos embora lá vou ficar com o fuzil na mão precisa tirar o fuzil na mão é fuzil sim mas é a SMG senão ele vai pedir pra levar é sim depois de parar eu tirei também porque a pistola não mas aí peraí que eu vou só dar régua já saí tem um de moto e tem um carro parece da PF sei lá que porra aquele carro tá aí tô deducindo aqui os caras ainda vou falar com o cara que olha a moderação você é louco aí ficar andando assim vai subir vai subir meu Deus tô saindo eu vi que esse carro aqui não é meu boa noite boa noite boa noite caralho minha polícia toda e aí seu polícia boa noite esses vagabundos que tem pra nós esses vagabundos aí é é ô cusão tira a porra da máscara é viado tira a porra da máscara é viado cara tira a máscara aqui rapaz tá fazendo o que aqui na favela dos outros impedidos eu não sei deixa eu tirar a boca deles espera aí eu vi a voz desses viados conversa aí seus vagabundos trouxeram a gente pra cá trouxeram a gente pra cá não que maravilha não 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 sou líder não não sou líder não sou líder sou líder não sou líder não sou líder não posso contar um negócio pra vocês o líder não tá aqui não sabe pra contar pra vocês o líder não tá aqui não então ele sabe quem é então você sabe quem é o líder agora a pouco que era ele aí eu não sei né aí a gente pode o líder fugiu o líder foi-se embora olha lá olha lá nada 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 o líder não fica atingado aqui ó peraí né ele admitiu você quer que eu conte quem é o líder só por cima do meu quadrado é o seguinte cala a boca aí fica na tua cala tua boca tá bom cala a minha cara aqui tá olhando o cara tá olhando vamos tal não sou lidar vocês podem fazer isso não quem não pode fazer isso aí vai abrir o bico eita porra caralho que coronhada o cara foi puxar a arma deu a coronhada caralho você tá achando algo engraçado por acaso eu disse que ia ser rápido é que eu tenho um problema com a minha na voz caralho tomou um choque na testa o outro ali próximo que berra aqui vai tomar eu vou resolver um problema é um metro quente desmaiou aí é trouxa aí ó tomou tapinha na cara e já tá desmaiando tá vendo a cara dele aqui ó vem cá vem cá vem cá vou tá fazendo um negócio aqui porque eu não quero perder tempo com vocês não tá vendo aí rapaziada a gente tem uma vocês sabem que a gente ajuda a polícia também né entrega as armas e tal e eles não invadem aqui né então tá aí a gente entregou dois beliante aí da pcc pros caras e agora eles vão conversar com os caras aí e aí o playboy vai falar não a gente faz isso aí mano falar o que aí o tarra porra vem essa cavinha essa cavinha nossa vou até lá em cima ver calma aí deixa eu dar pra ver essa parada aí mano que isso aí isso aí é muito interessante ver urra volta um oi desse caceteiro aqui acho que o senhor subiu um lugar errado seu policial superior aí eu quero saber se esses caras sabem nadar bora testar agora né até que eu vou lá água aí esse peixinho vamos ver se ele sabe nadar positiva muito bom mas você é o chefe dessa bagaça toda aí sou não quem é o chefe o chefe não me disse a identidade dele né o pf aqui doido pra saber quem é que tá aqui até o salão se vocês cooperarem se vocês cooperarem ele não me disse o nome dele senhor se vocês cooperarem é que se a polícia aqui ó se cooperar falando se você quiser jogar o cara no mar aí dá um medinho nele aí em cima aí vai ensinar o eita nesse momento puxa aí que eu acho que é melhor você ajudar a gente aí rapaz jacaré eu tô falando pra você que é melhor nesse momento o chefe de a gente tem vazado da cidade a gente playboy porque é que essa porra é alta realmente porque é que você é muito de cada vez desse grupinho aí primeiro com o marco capital olha o primeiro aí 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 aqui é alto aqui é alto vim você mata coxinha tá beleza pois dá uma fritada peraí o que é aqui nossa que susto oi se quiser que sair na mão suja pode vim faz um assadinho aí meu Deus do céu tá pegando fogo bicho tá pegando fogo Caralho mano, puta que pariu, tá queimando meu c... Vai nadar, hein? Calma minha boca aí, deixa eu tirar certo, deixa eu tirar certo O sobramão tá preso, né? Alguém vai cair Ô, vão me tacar, atoram água Vai pegar fogo, meu Deus, sai daí Tá pegando fogo Oi caralho Jogou o cara dentro do mar, velho 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 Caralho, velho Essa aí, a bandia tem que se foder, mesmo Eu não entendo dessa rota É isso, eu tô querendo dizer que ele tá Sem amizade com o pessoalzinho lá, velho Não, tô dizendo que ele foi embora pra lá Nossa, vai jogar o outro também dentro do mar O outro lá já jogou O outro já tá comendo feio Agora vai ser outro, hein É Bande coxinha, povagem Vem na mão no cuento Bande coxinha do caralho Bande coxinha do caralho 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 Meu Deus Olha o outro boiano lá embaixo Olha o outro boiano lá embaixo Bande coxinha do caralho Tem outro boiano lá embaixo, velho É assim, eles precisam contratar a milícia pra pegar os bandidos Porque só precisa de mim Pega a pesquisa Junto da maconha ou do outro? Futebol Segue sozinho E aí, e aí Empurra aí, empurra aí Falou garotão, falou garotão Põe ele na pontinha aí, Steve Põe ele na pontinha aí Jogou os dois lá Jogou os dois lá Uhum, jogou os dois na água Esse Gilberto é muito anti-RP, cara Tá louco O cara morto fica falando, velho Na porra do voice É, parece que alguém caiu na água, né Pelo menos dois, tão ali boiando ali, ó Olha o corpinho Dá pra ver o corpinho de um ali O outro deve ter saído já Falou, policial Falou Esperando aí o nosso superior Tá falando uma coisa aí Tá esperando aí o superior retornar Vamos estar nos retirando aqui Tudo bem Beleza Conseguiu a informação? Era o líder mesmo? Como é que era? Pô, acredito que alguma coisa a gente pega aí, né Que ele é do primeiro mesmo Ele faz parte da facção Mas agora já tá no inferno já esse merda Muito obrigado aí por a Pular o bolso E eu falei que a gente vai ganhar como? Ah, depois vem com esse O problema é que ele pediu um O líder, velho Porra do Tonhão mata o líder Que desgraça, velho Ah cara, é difícil eu matar um, velho Agora que eu mato o líder, porra Porra Tonhão, mata, mas não executa Eu sabia lá que aquela porra era o líder Caralho Tonhão Você quebra minhas pernas Tá indo pra onde? Estão me descendo comigo aí? Eu vou deslogar Então, pra que que você tá indo por aí? Eu também vou deslogar Ah, vamos pra casa ali Deixa ele na casa ali que eu fico sempre aqui na favela Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi maneiro aí Então valeu, falou Deixa o like, fui! Tchau 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 Tchau